Então, se você tem um medo e uma insegurança de falar por 15 minutos com o examinador do IELTS no Speaking Test, essa aula foi feita pra você. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como melhor responder cada uma das três partes desse exame pra alcançar uma boa nota neste exame do IELTS. Are you ready for it? Because I am ready to do this! Ok, bom, como eu já adiantei, né, aí uns 15 minutos que a gente tem desse Speaking Test com o examinador é entre 10 e 15 minutos, é um exame individual, é apenas você e o examinador dentro de uma sala e esse exame é dividido em três partes, quais são elas? Part 1 é um break the ice, é um quebra-gelo, é aquela parte que o examinador sabe que você está nervoso, que você está nervoso porque você não sabe muito bem o que te espera naquele momento ali e você precisa conseguir relaxar pra mostrar o seu domínio do inglês naquele exame. Então, o que seria a ideia do break the ice? É um momento pra que você acostume com o jeito que o examinador fala, pro examinador começar a te conhecer e você relaxar desse nervosismo natural que acontece durante um Speaking Test. E aí, as perguntas desse break the ice são perguntas muito pessoais, são assuntos que você vai responder sobre os seus gostos. Sobre a sua família, onde você mora, o que você gosta de fazer de hobby, o que tem pra fazer na sua cidade. Se você gosta de... I don't know... art? É um tema que pode aparecer. Então, se você gosta de ir em museu, pode ser um também, que Fastpaster já me falaram que aconteceu nesses últimos tempos, né? Nessas últimas semanas, teve uma part 1 inteira sobre ir a museus. Então, se você gosta ou não gosta, o que é positivo, negativo, enfim. E aí é pra você ir falando sobre a sua opinião sobre aquelas coisas, como você vê tudo aquilo acontecendo. Bom, passando esse primeiro momento, que é feito pra você dar aquela relaxada, temos a Part 2, que é um Speech. Essa é uma das partes que mais assusta os alunos, porque é nessa parte que você fala... Você tem um minuto de preparo sobre um tema que eles te dão ali na hora. Eles te dão um tema com alguns tópicos pra você conseguir desenvolver melhor aquele tema. Você pensa aquele tema ali na hora, por um minuto. E aí você tem dois minutos pra falar sozinho sobre aquele tema. Então, em dois minutos, você tem que construir uma narrativa, com início, meio e fim, que fale sobre o tema. Se eu passar dos dois minutos, tem problema? Se passar dos dois minutos, o examinador vai te cortar. Quando der dois minutos, vai falar thank you very much. E é isso. Segue o baile, segue a prova. Não quer dizer que você está errado ou que você não soube cumprir a task. É apenas porque é realmente dois minutos que eles querem ver. Se você conseguiu falar ali por dois minutos, já prova pra eles uma fluência e um domínio da língua que eles precisam ver no seu speaking. Então, se te cortarem na part you, não assuste. Não tem problema. Mas e se eu falar menos de dois minutos? Aí rola aquele silêncio constrangedor com o examinador. Então, por exemplo, se eu falar em um minuto e cinquenta, não tem problema. Porque um minuto e cinquenta tá ali quase no dois, já praticamente preencheu o tempo inteiro, tá tudo bem. Mas se eu falar em um minuto e vinte ou um minuto e trinta, aí eu falei muito menos do que eles me pedem pra falar. Isso vai mostrar que eu não tenho tanto domínio assim da língua pra desenvolver um raciocínio por um período de tempo. E aí sim, a nota pode ser prejudicada, né? Se for menos aí de um minuto e cinquenta ou muito mais do que dois e dez. Se eles não te cortarem com dois minutos. Então, pra esse speech, o que a gente tem que fazer é desenvolver a nossa habilidade de falar por um período de tempo. Fechando aí o nosso raciocínio. E a part three é sobre general questions. Essa part também tem muitos alunos que falam que é até mais difícil que a part two. Eu, particularmente, acho a part two mais desafiadora. Mas a part three pega o assunto da part two e expande, generaliza. E aí, às vezes, né, por generalizar, fica difícil. Mas a gente tem que lembrar que o speaking test é uma prova de opinião. Então, se você não sabe uma resposta para a part three, ok. Você não sabe. Você vai falar que não sabe e argumentar em cima disso. Você não precisa ter resposta para todas as perguntas. E também não existe resposta certa ou errada para as perguntas do speaking test. Até porque é uma prova opinativa. Então, não tem como o examinador falar assim, não, você está errado. É a sua opinião. Ele apenas respeita. É muito mais uma prova para saber se você consegue falar por um determinado período de tempo que faça sentido com uma gramática correta, com concordância, com vocabulário variado do que para julgar se o conteúdo da sua resposta está correto ou não, ok. Então, não é muito sobre o conteúdo do que você fala, mas o como você fala e o como você demonstra isso para o examinador. Ok, então esse é o raio-x do speaking test. E como que a gente é avaliado nessa prova? Então, todas as provas do IELTS a gente é avaliado de 0 a 9.0, sendo avaliações de 0.0 ou 0.5. E aí, no speaking test, são quatro categorias de análise. A primeira delas é Fluence and Coherence. Essa quer dizer o quê? Se você consegue falar por um período de tempo sem ficar tropeçando na palavra o tempo inteiro. Então, a fluência não é que eu vou conseguir falar rápido ou que eu vou falar igual um nativo, independente de qual país seja esse nativo falante da língua inglesa. O Fluence é se eu consigo falar, se eu consigo comunicar por um período de tempo. E o Coherence é se faz sentido isso tudo que eu estou falando. Não é só falar por 10 minutos, mas é falar algo que faça sentido durante esses 10 minutos. Então, não é falar rápido. Lembrando que eu, Gabi, falo muito rápido. Em português e em inglês também. Qualquer língua que eu vou falar, eu acabo falando muito rápido. É uma característica minha, pessoal. Isso quer dizer que, para você conseguir pontuar em Fluence and Coherence, você tem que falar tão rápido quanto eu falo? Não! Até porque, às vezes, por falar muito rápido, eu me prejudico em pronunciation. Porque uma palavra come a outra, não pronuncio corretamente. E aí, eu me prejudico nisso. Então, o Fluence não é quão rápido a gente fala, e sim o quanto a gente consegue falar sem ter que parar a cada sílaba, cada palavra, tropeçar muito no que a gente está tentando falar. Ok? Bom, Lexical Resource é o segundo ponto de avaliação aqui no Speaking. E isso quer dizer vocabulário. De novo, quando a gente fala de vocabulário para IELTS e para Speaking, a gente não está falando do vocabulário mais acadêmico e mais formal e mais top do mundo. Principalmente para o Speaking, que é uma prova informal, que quer saber se você sabe comunicar para morar em um país, né, que fala inglês o tempo inteiro. O vocabulário que a gente procura é um vocabulário menos comum. Então, se todo mundo sabe falar good, Eu vou falar great, porque é menos comum do que good. Great também já é bem batido. Pode falar awesome. E aí você vai achando outros sinônimos que são menos comuns sobre aqueles mesmos temas para mostrar que você tem esse conhecimento. Não quer dizer que eu tenho que aprender uma palavra mega, ultra, super difícil, que eu vi uma vez na vida em uma série específica e reproduzir no exame. Porque isso tende a não acontecer. Acho que aqui no Brasil a gente tem essa ideia, né, de decorar palavras difíceis e bonitas para utilizar em redações. Por exemplo, no Enem, o vestibulando está lá estudando para o Enem e você vê uma palavra grande e bonita e fala Hum, quinto ensenciado. Aprende essa palavra e use no Enem. Em qual tema de redação essa pessoa vai conseguir colocar quinto ensenciado na redação? É a mesma ideia para o IELTS. Se eu for aprender uma palavra ultra, mega difícil, que nunca é muito utilizada, em qual contexto da vida no IELTS que eu vou conseguir aplicar? Então a gente quer o vocabulário do dia a dia, mas um pouquinho menos comum. Claro, é um exame informal com o mínimo de formalidade, porque não é o seu melhor amigo, não é o seu irmão, sua irmã, com quem você conversa durante o exame. É como se você estivesse conversando com alguém que você acabou de conhecer. É isso que eles querem saber para medir se passando o IELTS você consegue fazer uma reunião de emprego, sair com os amigos para ir num restaurante, num bar, apresentar um trabalho na universidade. Enfim, cumprir o que você precisa fazer, qual é o seu objetivo com o IELTS. Além de Lexical Resource, também temos Grammatical Range and Accuracy, que é a nossa variedade gramatical. Aqui no Speaking a gente quer saber se a pessoa sabe falar no presente, passado e futuro de formas variadas, se não vai ficar só no Present Simple, ou no Past Simple, ou no Future Simple, num Going To apenas. Se eu consigo utilizar aí um Perfect, um Passive Voice, no Speaking eu acho que não soa tão natural assim. No Writing eu acho que Passive Voice cabe mais, mas uma Conditional poderia caber nos nossos Speaking. o Pass, falar do Pass de outras formas, Pass Perfect, Pass Continuous. Enfim, conseguir variar e, claro, utilizar da forma correta, Accuracy. Não adianta decorar a fórmula e conseguir montar a frase se ela vai estar errada e você não vai conseguir realmente passar a ideia que você quer com aquela mensagem. E aí você perderia pontos, né? Se ela estiver errada. Então é variedade gramatical e quão bem você consegue utilizar aquela gramática naquele contexto. E por fim, o nosso último ponto de avaliação é Pronunciation. Que sempre é importante lembrar, sempre que eu falo pronunciation eu já emendo, lembrando que é diferente de sotaque. Accent and pronunciation are different things. Então, a pronúncia existe uma ou duas no máximo para cada palavra. É o que está lá no dicionário, o que eles mostram é a forma como a palavra foi criada para ser pronunciada. O sotaque são detalhes de cada região que temos, né? Na forma de falar que vai sair uma palavra daquela forma. Só que o sotaque não interfere na pronúncia. Então, se a nossa palavra é cough, de tossir, é cough, é a pronúncia. Não importa se você é um americano, um australiano, um britânico falando, é cough que eles vão falar. Agora, aqui no Brasil, nós gostamos de fazer isso. A gente às vezes fala coffee, que é o café, e não a tosse. Ou a gente quer falar o café e a gente fala cough. E aí, não é um problema nem de sotaque brasileiro, é só um problema de pronúncia mesmo, que a gente não pode cometer. A Stephanie perguntou aqui, misturar sotaques perde pontos? Esse é um ponto muito bom, Stephanie, que você puxou. Porque muita gente pergunta também, antes de responder a sua pergunta, eu vou puxar mais uma. Que é, se tem que fazer com sotaque britânico o speaking, porque a IOT é uma avaliação britânica. De forma alguma, você tem que fazer o speaking com o seu sotaque, o mais natural possível, né? Vou lembrar aqui do SVM Method, que é o método que eu criei, desenvolvi e apliquei para esse exame. E é o que eu ensino para os meus alunos também, que consiste em tudo que você precisa para ir bem no IELTS. É strategy, vocabulary e naturally. E o naturally não está ali só para enfeitar o nome do método e ter uma terceira letra para esse método. O naturally está ali porque ele é realmente muito importante quando a gente fala do exame. Se a gente quer mostrar, se a gente precisa do IELTS para poder provar que a gente vai viver no exterior, né? Para ser aprovado para morar no exterior, a gente tem que mostrar para o examinador que a gente sabe sobreviver no exterior. E para a gente sobreviver no exterior, a gente vai fazer coisas que a gente já faz naturalmente. Porque se não for natural, ele vai ver que a gente está ali lutando contra aquilo, vai ver que a gente não tem tanto o domínio. E não vai acreditar tanto no nosso potencial de sobreviver no exterior. Então, é o sotaque que a gente tem. E aí, a questão de misturar os sotaques entra na questão de constância, que é também muito importante. Porque se você fala uma palavra, por exemplo, se você fala o water, num sotaque mais americanizado. E na mesma frase, você fala um better ou um car, num sotaque mais britânico. Meu sotaque britânico é péssimo. Até ano que vem, isso será melhor. Mas, se você mistura um water e um better na mesma frase, fica incoerente, fica estranho para quem te escuta. E não é tão natural também para quem fala. Eu sei que às vezes a gente tem influências de muitos lugares diferentes. E um termo ou outro sai mais parecido com o sotaque de um local ou outro. Mas, na maior parte do tempo, na maior parte da nossa frase, a gente tem um sotaque mais predominante, digamos assim. Então, eu, apaixonada com sotaque britânico, não consigo fazer. Naturalmente. Eu consigo fazer se eu for pensar em como que eu vou fazer aquele sotaque. E se eu estou brincando. Porque, sério, eu realmente não consigo. Porque não vem natural. E eu vou travar. O meu sotaque é mais americanizado, mas meu sotaque é brasileiro, né gente? Na real, temos sotaques brasileiros. E a gente pode sim trabalhar para aperfeiçoar e parecer com o sotaque de algum local específico que você queira que pareça. Não tem problema nenhum para isso. Mas, se quer fazer isso apenas pensando em IELTS, não preocupa com isso para fazer a prova. Faz com o seu sotaque normal, natural, brasileiro. E, se mistura muito esse tipo de sotaque, tenta diminuir essa diferença. Porque não vai soar natural. E a naturalidade é realmente muito importante para esse exame. Ok? Let me drink some water. I'm talking too much. Bom, pronunciation, então, vai ser a pronúncia real das palavras. O sotaque não vai ter influência nisso. O sotaque não pode, né, atrapalhar a sua pronúncia. E não tem problema falar com o seu sotaque brasileiro durante o IELTS. Mantenha um sotaque só. Não venha falar uma palavra de cada sotaque diferente durante o seu exame. Ok. Bom, o que a gente tem que pensar em relação à speaking test? O que a gente tem que prestar atenção e realmente treinar antes para, na hora, sair naturalmente? A primeira delas é postura. Postura faz muita diferença quando a gente está na frente de alguém, principalmente em uma situação em que estamos sendo avaliados. Então, se você chega na sala que o examinador está lá e se joga na cadeira, igual adolescentes na escola que sentam afundadaço na cadeira e assistem a aula assim, não vai dar uma boa impressão para o seu examinador. Porque isso dá a ideia que você não quer estar ali. E além disso, você se achata todo, você prejudica a sua pronúncia também com essa postura horrível. Então, sente com a postura, né, boa, normal de uma pessoa em uma situação de avaliação com outra. Porque além de se mostrar bem disposto a estar ali, né, interessado no que vai acontecer, que o maior beneficiado é você mesmo, você vai conseguir melhorar essa questão da pronúncia. Eye contact é muito importante porque a gente fica nervoso na hora do speaking. E aí, uma das válvulas de escape é não olhar para a pessoa com quem você está conversando. Então, você está pensando e aí você começa a olhar para cima, só que você não percebe porque você está nervoso e você continua falando, mas você não está olhando para a pessoa aqui. E aí, você continua e você fala e você vai falando para várias respostas, mas você não mantém esse contato que mostra que você está confiante de estar ali, você sabe o que você está fazendo e que você está apto a receber qualquer que seja a pergunta ou o desafio, né, que eles vão mandar ali no formato da questão. Então, Gabi, eu tenho que ficar encarando o examinador 100%? Claro que não. Dá para dar uma pensada e olhar para cima, normal, enfim, do que é da forma natural de falar. Mas, invariavelmente, já vi isso acontecendo com vários alunos, praticamente todos os alunos que passam pela mentoria de speaking comigo, eu tenho que fazer esse comentário que é, em algum momento, quando está mais nervoso, não olha para mim, não olha para o examinador no momento do exame. E isso parece para mim que a pessoa está extremamente despreparada, que ela não vai conseguir sobreviver lá fora. E a gente quer dar a ideia ao contrário, que a gente sim sobrevive. Então, a gente não só sobrevive, a gente vive lá fora. Então, eye contact é importante. Uma das formas de treinar é gravando vídeos e aí é mais difícil porque você não tem olhos para olhar, você tem uma lente para olhar para você e aí você tem que aprender a focar nesse ponto e com uma pessoa mais tranquilo de olhar para o rosto da pessoa do que só dentro de uma lente. Além do que, atualmente as provas estão sendo feitas de máscara, right? Por conta da pandemia. Então, não dá para ler o lábio do examinador enquanto ele fala. Você tem que realmente só escutar e a olho no olho ali, que vai dar alguma expressão sobre a reação do examinador, sobre o que você falou e vice-versa, porque os dois estarão utilizando a máscara. Outra coisa importante, eu vou puxar, eu ia falar isso lá na frente, eu vou puxar. Como é de máscara, é importante treinar também de máscara, right? Se vocês já estão com a prova chegando aí, está próxima, façam o treino da prova de máscara, não só o speaking, mas o exame inteiro para você ver como que é a experiência e quanto mais cansado você vai sair desse exame por conta da máscara. Ok. Outro ponto aqui, muito importante, é self-correction. Muita gente acha que não pode fazer a self-correction porque aí você mostra que errou, mas ao contrário, você deve fazer a self-correction se você percebeu que você errou, para mostrar para o examinador que você sabe que estava errado e você sabe o que é o certo. E aí, o que você perderia, pontos, você não perde mais, porque você já mostrou que você sabe e ainda conseguiu corrigir. Então, qualquer momento que você perceber que errou, self-correct. O que não pode acontecer é self-correct a cada frase. por exemplo, porque isso vai mostrar o nervosismo e o despreparo. Então, é treinar para conseguir fazer tudo isso. Até o fim da aula, eu vou passar uma técnica para vocês de treinar essa questão de confiança e tranquilidade aí, para fazer o exame, ok? O Rafael mandou aqui que o uso da máscara, né, é um dos maiores problemas atualmente, porque ele utilizava muito da leitura labial. E muitas pessoas falam disso hoje. E é mais um desafio, né, que acrescentou à prova. Mesmo assim, não interfere tanto em questão de resultado. É a gente conseguir se preparar antes, a gente já sabe que a prova vai ser com a máscara. A gente consegue se preparar antes para melhor encarar esse desafio extra aí, que entrou no IELTS agora. Ok, o último ponto que eu vou falar aqui antes da gente realmente fazer um speaking test é as feeling the silence expressions. Essas são expressões que vão preencher o silêncio, né? São expressões que ganham alguns segundos enquanto você pensa na resposta. Em português, a gente fala muito é... A gente tá falando e a gente fica é... E aí a gente continua a falar. Em inglês, o que eles fazem, em vez de é, é am... Então a gente pode sim usar o am, mas é meio feio, é um pouco irritante se você fala am o tempo inteiro na sua fala. Se você assiste a entrevista, você vai ver vários famosos fazendo am no meio da resposta deles enquanto eles pensam. É extremamente natural. Mas em uma situação que a gente tá sendo avaliado, e uma das categorias de avaliação é lexical resource, é vocabulário, a gente pode, além do am, falar algo como well, ou so, I mean, e aí a gente consegue ter outras possibilidades para realmente ganhar um tempo aí no que você tá pensando. E essas outras possibilidades são boas para a gente não ficar muito repetitivo no que a gente fala. Ok? Bom, pessoal, muito bem. Agora chega o desafio desta aula, que é vocês, todos vocês, serão os meus examinadores. Porque eu vou realmente responder 15 minutos de um speaking test mostrando model answers, sample answers para vocês. Eu não treinei antes, tem muito tempo que eu montei esse arquivo aqui, então eu não sei quais são as questões que estão me esperando. É realmente um speaking test no susto que eu vou responder. E vocês vão me avaliar. Por quê? Enquanto eu respondo, eu não consigo perceber o que eu disse para eu lembrar e comentar depois. Então, se eu repetir a expressão, vocês anotem, e aí vocês vão puxar a minha orelha assim que a gente terminar de fazer a nossa simulação. Se eu falo aí alguma pronúncia errada e vocês perceberem que eu falei errado, vocês anotem também essa palavra e me mandem, que aí eu vou corrigir logo após o nosso simulado. Enfim, quaisquer comentários sobre as respostas, sobre possíveis erros, repetição de palavras, que eu acho que é a mais comum e é bem provável que aconteça, vocês anotem. Podem ir mandando no chat. Eu vou fazer os 15 minutos sem parar. E aí, acabando esses 15 minutos, a gente vem comentando e eu passo para vocês qual é a técnica para ficar mais tranquilo aí, para também construir a confiança de vocês, ok? Então, do meu lado aqui nos slides vão aparecer as perguntas. Eu vou me fazer as perguntas e respondê-las. And it's very weird to do this now. Mas é mais ou menos o que vocês têm que fazer quando vocês gravam um vídeo de vocês, só que eu tô fazendo ao vivo. A lot of pressure is on. Beber a água para ter fôlego. Para fazer todo esse speaking test. Eu já estou aqui. Eu separei antes e quando vocês forem treinar sozinhos gravando, vocês têm que fazer isso. Eu já separei meu caderninho com o lápis para Part 2, para eu fazer a minha anotação. Porque é a mão, independente se a sua prova é paper-based ou period-based, essa parte é a mão. Então, a gente tem que fazer aqui. E eu terei os cronômetros da Part 2 também. So, we can do this. Are you ready? I think I'm ready. Let's begin. Jesus Christ. Quem tá aqui no Instagram e quiser migrar para o YouTube para ver as perguntas também, enquanto eu respondo, fica à vontade, youtube.com barra IELTS with Gabi. Let's do it. Relembrando, então, Part 1, break the ice. Part 2, speech. Part 3, general questions. Part 1, the break the ice. Normalmente são três tópicos diferentes que a gente conversa. Part 2 e Part 3, um tópico apenas. Então, já tem todas as perguntas aqui. Let's see how I... How we do this. Ó, eu fiz o meu IELTS em 2019. Então, pode ser que eu esteja um pouquinho rusty, enferrujada. But let's see how it goes. Ok. Part 1, first question about food. What's your favorite food? That's a really good question. I'm passionate about eating, so I have a couple of favorite foods. It's really hard to choose just one. But I guess I would be between pizza and hamburger. Although in Brazil we have many Brazilian food, you know, local food that are very competitive, such as pão de queijo, or coxinha, or brigadeiro. There's so many good things to eat in the world that it's really hard to choose just one. But I think that if we go in the category of salty food, I would go with hamburger or pizza. Have you always liked the same food? Oh, definitely not. No. I was a really hard person to eat when I was younger, and I still am. I'm not a healthy eater. I eat a lot of unhealthy food, and I like pretty much all of them. But when it comes to healthy food, such as salads, vegetables, fruits, and etc., I am not the role model to follow, and I know I'm wrong, and I should eat more, but I'm not that person. So there are foods that I liked eating when I was young, and now I don't like, and the other way around as well. So when I was young, I did not eat tomato and lettuce, but now I do, which are healthy food. And I think that's a plus for me. Is there any food you dislike? Definitely. Yes, as I said before, I am not a healthy eater, so there are many foods I dislike. I can quote now. Minced beef. That is one of the foods that I used to like when I was young, but now I don't like it anymore. I don't know. One day when I was around 11, 10, 11 years old, I just decided I would not eat it anymore, and now I actually don't like the taste of minced beef. So, yeah, so that is one food I dislike, and one I dislike, and many people get shocked by it, it's onions. I don't like onions. I don't like the texture of onions. However, I can eat food that is prepared with onions. What is a common meal in our country? Oh, Brazil has plenty of traditional food, and I think by regions it changes, but one that is in the entire country, that is very traditional, is the lunch meal of rice, beans, and beef, or chicken, and some places they add farofa to it as well, and I would say that is the main traditional meal in Brazil. Everywhere you go, you could find it. All Brazilians miss it when they don't eat it for a long period, so that is our traditional meal. Okay. All right, let's change topics now, and let's talk about music. Do you like music? I am passionate about music. Every moment I can, I listen to music, so when I'm working and I don't actually have to interact with anyone, it's just me in my room with my laptop, I always have background music on, and it helps me to be more productive, and it also helps me to relax at the same time as I work, so yeah, definitely music lover. What's your favorite type of music? That is also a tough question. Maybe it's even harder than what's my favorite food. I am a very eclectic person, so I listen to many different genres of music. I would go from Brazilian rhythms like Pagode until Broadway hit shows, you know, like musical songs, but I would say that my favorite one of all would be the international pop music, probably the one, one of the first genres that I actually loved growing up, and is one that is constant in my life, like throughout the years, so I'm always listening to international pop music. Can you sing? Oh, I wish I could sing. When I was young, I asked my dad to enroll me in singing lessons. I really wanted to be a good singer. My role model growing up is a Brazilian singer called Sanji, So I wanted to be like her. I wanted to sound like her. Unfortunately, I cannot. My dad never put me in the song lessons, and then I never learned. I sing, but I'm not good. So I would say I cannot sing. Did you learn music at school? I did learn music at school. I guess when I was really young, around seven, eight years old, I had music lessons in my regular school. However, it wasn't something really grand, or that we learned how to play instruments. In class, it was just like basic rhythm music exercises, but it was nice. I miss those music classes. Let's change topics. Let's talk about pets. Do you have a pet? I do have a pet. It's a dog. Her name is Estrela. She's 16 years old, and nowadays, as she's older, she's like a senior dog, she's deaf and also blind, which is an adventure to live with her, because she needs help to eat, to drink water, to go to the bathroom. So when she's not sleeping, we need to be babysitting her the entire time, but she's a very cute dog. Do you like animals? I do like animals, and when I was young, I was terrified of dogs. That's actually why my dad got me a dog, got me Estrela in the first place. It was kind of a reverse psychology tryout, and it worked. Now I like dogs. I'm not the biggest fan of cats, though, and there are some like, why animals are not my cup of tea as well. So I like animals, but depending on which animals, then I see how much I like them. What's your favorite animal? I will be very cliche in this answer, and I'll say that dogs are my favorite animal, but if I don't need to touch or interact, and I can only see from a distance, I would also quote pandas as one of my favorite animals. I think they're very cute. And what is a popular pet to have in our country? In Brazil, we have a couple of popular pets that people normally have in their home. Dog will be the most popular one. I think number one is dog, followed by cat and fish and parrots, maybe. Some people also have turtles and rabbits, but I would go with dog as the most popular pet to have at your home in Brazil. All right, now we'll move on to part two. So here's a topic that I have one minute to prepare, and I should speak for around two minutes. The topic is, oh God, describe a song you like. You should say what kind of song it is, what the song is about, when you first heard it, and explain why you like it. So now I have one minute to do that. Let me put a counter here. There you go. 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 Ok, meu tempo está chegando, então agora eu tenho aproximadamente 2 minutos para falar sobre isso. Deixa eu colocar o tempo também. Ok, então eu escolhi falar sobre uma música que se chama Happily Ever After. É da música Jordan Fisher com outra mulher, mas eu esqueci o nome dela agora. É a música de música para os shows de firework em Magic Kingdom, no Disney, no Disney Park. Então eles têm uma show de firework every noite e essa é a música de música para o show e os projetos no castro. É uma música muito boa, muito boa. É sobre o sonho e a esperança e a fazer o nosso sonho de verdade. Então eu acredito que é uma música muito inspiradora e eu acho que é por isso que fala para mim muito. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu não me lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi ela. Mas eu sei que desde o primeiro momento, desde o começo, ela me tornou uma música especial para mim. Uma música que eu carrego perto de meu coração. E é a música que eu get chills cada vez que eu ouço a música e a música. Essa música é um tipo de imagem, a figura de mim, de aceitação para trabalhar em Disney. Eu estava ouvindo essa música de novo por toda a noite quando eu recebi minha aceitação para trabalhar em Disney. E então eu consegui ouvir e ouvir essa música live, assistindo o castro com os fogos e etc. Foi um momento muito emocionante. E é ainda minha música de superstição quando eu precisava de algo que vai bem. Então, com o processo de processos de Inglês, meu projeto, quando eu precisava de minha visa-appointmentar para ser fechado, eu estava ouvindo essa música 24x7. E na hora de ouvir isso, eu escutei, eu recebi minha ex-appointmentar para dois dias depois e tudo funcionou. Então, eu acho que é realmente uma música de superstição, uma música de sorte, uma música de sorte. E é muito inspirador. E quando eu estou sentindo, eu me sentindo, eu escutei, eu escuto essa música e eu estou feliz. E eu quero cria de felicidade agora e me desculpa. Então, é uma música muito especial para mim. Que tipo de arte você gostou? Essa é uma pergunta muito boa, porque há tantos tipos de arte hoje em todo mundo. Então, eu diria que eu não sou muito fãs da arte tradicional, como pintura, e a arte que podemos encontrar em museus, esculturas, pinturas. Claro que eu acho que é bonito, mas eles não me falam muito com muito. Então, eu diria com música e dança, como tipo de arte que eu conecto melhor com. E eu acredito que dança seria o que eu falo sobre aqui. É uma que eu experienciava como dança e também como expector. Então, é uma que realmente me fala, fala com o meu coração. O que são as tradições artes no nosso país? Eu nunca pensava sobre essa pergunta antes. E é uma coisa muito interessante para pensar sobre. O que são as tradições artes no Brasil? Bom, eu diria que a música é muito tradicional. Nós temos muito tradicional brasileiro, tipo sertanejo ou pagode. Mas eu acho que o sertanejo é mais antigo e mais tradicional para nós. E ele fala muito sobre o que as tradições artes no Brasil. E como eles falam. É muito local e original e representa a cultura, a habits e a música. E a música, a música, tem a história de, às vezes, a cantora. Ou de como as pessoas realmente interagam aqui. Então, eu diria que é uma tradição artes aqui no Brasil. Então, o que faz uma boa pintura? Outra ótima pergunta. Eu não sou o maior fan de pintura, como eu disse antes. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, para mim, eu gosto de pintura que pode transmitir algo para o espectador. Então, quando eu vejo uma pintura que me faz sentir algo. Ou que eu posso ver quanto o artista, como o artista, como o artista, teve que ter que fazer pintar as canvas e fazer essa arte vir a verdade. Eu acredito que é uma boa pintura. Eu diria que a final resposta seria a intenção do artista. Do você acha que crianças devem estudar arte na escola? Eu definitivamente acho que sim. Eu estudiado arte quando eu estava na escola. Eu não era um bom artista lá. Eu não sou muito talentosa com as minhas mãos. Mas eu acredito que é muito importante para a gente aprender. Porque não é apenas coordenamento, mas também criatividade. Então, isso ajuda a eles desenvolver coisas que não podem ser capazes de desenvolver dentro da classe. Quer dizer, em uma aula de matéria, eles não podem fazer o mesmo que em uma aula de arte. Então, eu acredito que a classe de arte é muito importante para eles para desenvolver e se tornarem seres criativos mais criativos. Obrigada. Esse é o fim do seu teste. Uuuu! Eu consegui. Tudo bem, pessoal. Deixe-me beber um pouco de água. Primeiro. Então, como eu fiz? Now it's your moment. Como vocês são os meus avaliadores, fiquem à vontade agora para mandar no chat qualquer anotação que vocês tenham feito durante o meu exame de speaking. Qualquer dica, qualquer puxada de orelha do tipo Gabi, você falou para não fazer isso. Você fez. Pode ter acontecido. Eu realmente blanked out. Eu não faço ideia mais especificamente do que eu disse. Vamos ver se eu consigo relembrar aqui nos detalhes. Rafael já me deu pontos extras pela Sandy. Muito obrigada. Sandy sempre é uma ótima pessoa para se citar. Não estou brincando. É realmente a minha ídola de criança. É a Sandy. Funny story about Sandy. Só um parênteses. Enquanto eu trabalhava na Disney, Sandy estava na Disney. E ela estava nos mesmos parques que eu estive. Nos mesmos dias. E eu não consegui encontrar Sandy. Foi a minha maior decepção de trabalhar na Disney. Foi não encontrar Sandy. Sendo que eu sonhei que eu ia encontrar a Sandy na Disney. Então, yes. Still waiting for that dream to come true. Mas voltando a falar de IELTS e dreams que já viraram realidades através do IELTS. Bom, pensa aí um pouquinho do que vocês acharam em relação a fluency. Se teve repetition. Eu acho que eu repeti muito really ou so. Algumas dessas expressions. Eu sinto que eu falei muito delas. Se eu usei algum vocabulário diferente. Eu lembro aqui que eu falei que a song era up to beat. Que quer dizer que ela é animada. It's an energetic song. Então, up to beat é uma expressão diferenciada que eu utilizei para descrever essa música. E não foi uma expressão que eu escrevi no meu planning. Eu não vou mostrar meu planning para vocês. Porque minha letra é péssima. Vocês não vão entender. Mas eu realmente não escrevi sobre a descrição de como era a música em ritmo. Eu descrevi só a mensagem da música. Enquanto eu falava, eu falei up to beat. É perfeito para usar nesse momento. E aí eu utilizei. Em relação a grammar, eu lembro que eu usei um used to sobre food. Para falar sobre o meu passado. Porque eu não comia mais, etc e tal. Eu falei lá nas foods. Eu falei minced beef. Para quem não sabe, minced beef é carne moída. Então, é uma forma específica de falar da carne. Então, já é um vocabulário mais específico. Se eu não soubesse falar carne moída em inglês, eu não poderia falar. Não teria como eu explicar. Porque o que eu teria para falar seria meat or beef. E aí é muito genérico. Não ia passar a ideia que eu precisava. Então, eu tinha que saber esse vocabulário para dar esse exemplo. Ou eu tinha que inventar outra comida para falar ali. Mas não inventei nada. Só diz verdade nesse exame. Pronunciation. Não me lembro de nada. Eu lembro que teve uma das últimas respostas que eu terminei a frase com... Faltou fôlego para eu terminar a frase. Porque eu fui morrendo assim, ó. E mal consegui terminar de falar. Então, isso seria algo para melhorar também. Mas fiquem à vontade para me mandar algo que vocês tenham percebido aí de probleminhas durante essa simulação. Eu ia falar alguma coisa sobre a part 2. Agora eu esqueci. That's what happens. Look how red I am. Blushed. Bom, enfim. Enquanto eu lembro das coisas aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. A Stephanie falou arrasou. Thank you very much. Bruna mandou. Gostou quando eu usei... Well, I never thought about that. Para ganhar tempo e pensar. Essa é uma carta na manga. Não é uma expressão que eu decorei. É uma expressão que eu aprendi, utilizei diariamente. Até ela ficar natural. Para eu não ter que pensar que eu tinha que falar a ela. Porque ela é ótima para a gente falar. Quando a gente realmente não faz ideia do que falar na resposta daquela pergunta. And I've never thought about that. A gente está usando uma construção de perfect. Bem utilizada. Então, a gente ganha pontos extras aí. Se sai natural, né? Se parece que a gente está pensando que a gente quer falar aquela frase. O examinador consegue detectar que tem alguma coisa estranha ali. O Rafael falou que arrasou muito fluente se estava presente. Você falou health food algumas vezes na part one. Very good. Gostei de plenty of. E dá respostas sobre música. Thank you very much. That's true. Eu falei muito sobre healthy food e unhealthy food. Existem outras formas de a gente falar. Mas eu não lembrava na hora. Uma das formas de a gente falar healthy food. É a diet. A nutrient diet. A melhor, a forma mais simples que a gente vai conseguir transformar o healthy e unhealthy food vai ser pra diet. E a gente vai utilizar full of ingredients, of nutrients, sorry, vitamins e etc. E pra unhealthy a gente pode falar poor diet, rich diet pra healthy food, poor diet pra unhealthy food. Então, tem outras formas que eu poderia, assim, que eu sei, que eu poderia ter utilizado na hora. Mas na pressão, no momento que tem alguém te avaliando. No meu caso, tinham várias pessoas aí me avaliando. Não vem. E é normal. A gente tem que treinar pra realmente fazer isso. Minha equipe me lembrou aqui agora e eu achei uma ótima ideia. Eu vou assistir, né, a minha performance nesse speaking depois. E vou fazer uns stories sobre isso lá no Instagram. No IOT with Gabi. Então, se vocês não me seguem por lá, segue que nesses próximos dias, amanhã mesmo, eu já faço essa revisão do meu speaking. E falo pra vocês. A Stephanie mandou... Ah, eu podia ter falado very good, picky eater. Quando eu falei que eu sou chatinha pra comer, picky eater é a expressão que eu deveria ter utilizado. Thank you very much, Stephanie. Não lembrei de jeito nenhum. A Santoro mandou aqui. Boa noite. Estou fazendo preparatório não pro IOTS, mas pro TOEFL. Tem alguma dica pra prova? Bom, o IOTS e TOEFL em alguns momentos eles são muito similares, né? Eles têm o mesmo propósito. Eles têm uma divisão de prova parecida. Mas eu não conheço o TOEFL a fundo pra te falar se o que eu falo de speaking pro IOTS vai funcionar pro TOEFL. Eu acredito que em parte de treinamento funcione, mas no exame em si eu nunca fiz o TOEFL, nem mesmo um simulado. Então eu não consigo precisar se seria exatamente a mesma coisa ou não. Eu entendo mesmo é de IOTS o exame que eu fiz e é o que eu estudo e ensino todos os dias. Então eu não vou pôr a mão no fogo aqui e falar que serve. É melhor comparar mesmo, assistir aqui e comparar com o que você já tá estudando sobre TOEFL e ver se é equivalente. Ok? Ok, people. Thank you for your feedback. A Stephanie falou que na hora da música ela ia surtar. É muito difícil pensar nessas horas. E é mesmo. E eu escuto música o dia inteiro realmente. Mas tem dia que eu não escuto músicas em inglês. Então, hoje eu escutei muitas músicas em inglês. Eu tava tentando lembrar em músicas que eu escutei hoje. Pra falar. A maior parte das músicas que eu escutei hoje eram de musicais da Broadway. E aí eu podia sim ficar meia hora contando a história da música do musical, mas eu achei que tá muito complexo. Aí eu lembrei de Happily Ever After, que é uma música que eu escutei. E é dos fogos da Disney. E a Disney vai cancelar esses fogos e trazer um novo show. E eu tô tristérrima que eles vão mudar esse show de fogos da Disney. Então, eu lembrei disso no momento. Happily Ever After, toda a história que eu contei é realmente real. É a minha música da superstição. E extremamente triste que eu não vai dar tempo de algum dia voltar na Disney e assistir esse show. Novamente chorar lá. Naquele momento. O Rafael comentou que achar a parte de Tio mais difícil que as outras. Eu também. Eu achei complicado falar tanto sobre uma música em si. Por isso é legal escolher uma música que vocês gostem, né? E saibam muito. Porque a minha música, além da história da música, eu tinha uma história por trás da superstição, das minhas aprovações em processos no exterior. Minha música da sorte, etc e tal. Que dava pra... Pra eu utilizar ali no tempo. Porque eu não tô fugindo do tópico e ainda tá relacionado. Então, foi uma escolha estratégica de qual música eu ia contar. Porque eu acho que a música que eu estava ouvindo logo antes da nossa live começar era Bad Habits, do Ed Sheeran. Eu não ia saber falar por dois minutos de Bad Habits, do Ed Sheeran. Porque eu nunca parei realmente pra entender a letra, ficar pensando. Eu só sei escutar e cantar e etc. Não tem nada a mais comigo aquela música. E se tivesse dado um branco geral e só Bad Habits viesse, eu ia ter que improvisar com muita vontade. A dica é... Música, livro, filme, série, autor, pintura. Essas coisas que a gente sabe que podem cair no exame e que são mais complicadas a gente pensar na hora. Escolhe um. Não decora o que você vai falar. Mas, por exemplo. Ah, se quer uma música, eu vou falar de Happily Ever After. Mas o que eu vou falar, eu vou descobrir na hora. Eu só sei a ideia. Se cair um filme, eu vou falar de Pride and Prejudice. Ou um book, eu vou falar de Pride and Prejudice. Uma série, eu vou falar de Sherlock. E aí você escolhe um plano B pra você. Você não vai decorar o que você vai falar sobre aquilo. Mas você vai saber que é sobre mais ou menos aquele tema ali. Se cair um tema assim, você já tem pra onde ir. Você já tem mais fácil onde você vai chegar. Ok? O Alex mandou aqui. Eu curto rock pesado. Quase não dá pra entender o filme Anselmo cantando as músicas da banda Pantera. Aí dava pra, inclusive, entrar nisso. Falar, ah, eu gosto dessa música. Mas, sim, é difícil de entender e explicar por esse caminho pra falar pros dois minutos. Então, a gente consegue estratégias pra conseguir falar os dois minutos. Não necessariamente detalhando a letra de uma música, nessa temática de música, por exemplo. Bom, vamos falar aqui sobre como treinar, né, pro Speaking Test. E a dica da confiança pra gente ficar bem no dia do exame. Então, como treinar é falando. Não tem como vocês treinarem o Speaking apenas na mente de vocês. Então, vocês vão treinar gravando vídeos pra vocês conseguirem ver postura. Treinar o contato, né, eye contact com o... A câmera, né, com a lente, etc e tal. Então, vai gravar o vídeo que só você vai assistir alguns dias depois. Pra você esquecer o que você falou. Bom, vocês têm que falar todos os dias, 100% dos dias. Porque é apenas pronunciando que a gente realmente consegue entender. Às vezes a gente pensa e tá perfeita a frase na nossa mente. A gente fala e a gente fala... Não tá tão bom assim. O que aconteceu? A gente tem que treinar a fala também. Pra que ela desenrole e fique mais fluente. Então, a gente tem que falar em voz alta. As pessoas vão achar que eu sou doida que eu tô falando sozinha. Vão! E daí? Continua falando dentro da sua casa, na hora do banho. Enfim. É pra um propósito maior. Então, você pode sim falar sozinho, né, na sua casa pra treinar. Ravel perguntou aqui se eu achei importante escrever a estratégia na parte 2. Eu particularmente prefiro criar uma lógica na cabeça. Eu gosto de escrever. Eu não escrevi muita coisa no meu planning. Eu tava mais preocupada em ver se o tempo acabou do que realmente escrever. Mas, de novo, eu escutei... Eu escolhi uma música que eu realmente sei muito sobre ela. Não da história da criação e etc. Tanto que eu nem sei o nome de uma das cantoras. Mas que a mensagem dela fala muito comigo. Então, eu já sabia o que eu queria falar. Eu consigo falar sobre essa música se eu precisar. Eu anotei pontos muito específicos sobre Superdição. Que era sobre a Disney. Nem o meu visto na Inglaterra. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, nem sei. Eu anotei aqui que eu não sabia. Mas eu falei que... Eu anotei. It talks to me. Hope. Dreams. Reaching our dreams. Eu acho que eu nem falei reaching na hora. E inspiring. That's it. Mas eu acho importante, sim, escrever na part 2 do Speaking. Para o caso de nervosismo. Se der branco total, você tem onde correr. Você bate o olho e vai conseguir falar alguma coisa. Porque se... Beleza, eu consigo organizar na mente. Mas se eu comecei a falar e eu travei... What happens now? E aí é bom a gente ter escrito pra gente realmente... Ter ali uma segurança. É mesmo um plano B. Às vezes você nem precisa olhar. Mas é importante, sim, a gente ter esse planejamento em tópicos. Para ficar mais tranquilo da gente seguir, né? A Stephanie pediu uma série para treinar o sotaque britânico. Yes. Sherlock é a minha favorita. A mais famosa na Netflix é The Crown. É ótimo para treinar o sotaque britânico. Mas eu particularmente gosto mais de Sherlock. Que é do Sherlock Holmes. Com o Benedict Cumberbatch. Tá na Netflix também. Tem duas séries de um autor. O autor dos livros é o Harlan Coben. E ele tem dois livros que viraram séries. E os dois são britânicos. São uns britânicos contemporâneos, assim. Tem uns que não são tão marcados. E é bem interessante de ouvir que eles falam muito rápido. Eu acho que é safe uma delas. E o outro é alguma coisa do estranho. Em inglês é The Stranger. Em português é um nome grande com estranho. São muito boas as séries. São curtas. São todas de suspense. Very good. Very good. Eu nunca vi. Mas tem pick blinders também. Que o pessoal gosta muito para relação ao sotaque. Mas eu fico com essas duas. Do Harlan Coben. Safe e The Stranger. E Sherlock e The Crown. That's my suggestions today. Bridgerton. Bridgerton também é legal. Com os sotaques. Ok. Agora a parte importante. Bengala das experiências. O que é a bengala das experiências? Você vai pegar toda e qualquer interação em inglês que você já teve na sua vida. E vai colocar nessa sua bengala. O que quer dizer? Eu tive uma prova de speaking de final de semestre no meu cursinho de inglês. Beleza. Bota na bengala. Eu falei hi, how are you? Para um gringo que parou na rua. Beleza. Bota na bengala. Eu tive a oportunidade de viajar turismo e eu conversei o mínimo para pedir comida, para ir para os lugares e etc. Foi na bengala. Fiz intercâmbio. Foi na bengala. Eu assisti uma aula inteira de Gabi, eu entendi 100% do que ela disse no speaking test dela, de 15 minutos, 100% em inglês. Foi para a bengala. Eu consegui falar, cantar uma música inteira, escutar. Enfim, entenderam. Got the picture, right? Vocês entenderam qual que é o padrão. Toda e qualquer experiência que vocês tiveram com o inglês vai para a sua bengala das experiências. Quando aquela vozinha chegar e falar, você não consegue. Olha só como você vai conseguir fazer isso. Você vai calar esta voz, pegar a sua bengala das experiências, olhar para tudo aquilo que você já fez e já teve de experiência e vai reafirmar para você mesmo que sim, você consegue. Até porque são 10 a 15 minutos de um speaking test de um IELTS para você mudar para um país que vai falar e escutar inglês o tempo inteiro. Então é claro, meus queridos, que vocês conseguem fazer esse exame e chegar até o sonho de vocês e realmente viver isso tudo. Então a bengala das experiências é para calar aquela vozinha que invariavelmente aparece na nossa mente quando a gente está fazendo esses processos para o exterior e falar, meus filhos, estou pronto, estou pronta. Olha só o tanto de experiência que eu já tive. E é realmente qualquer mínima interação em inglês vocês colocam aí nessa bengala. A Esther, que é fast pastor, eu já compartilhei a história com vocês no Instagram, ela estava muito nervosa, muito nervosa para a prova dela. E ela fez as mentorias comigo, né, de speaking e writing, a gente conversava muito sobre essa questão do nervosismo. E um dia, teve um dia depois da aula que ela falou assim, ó, vou acrescentar isso na minha bengala das experiências. Eu falei, tudo bem, muito bem, vamos lá. E ela fez a prova no sábado e na semana seguinte ela já mandou mensagem. Já acrescentei um tanto de coisa na bengala das experiências. E no fim, deu super certo. Ela precisava dar nota para a Express Entry do Canadá, né. 7 em reading, writing, speaking e 8 em listening. Ela fez muito mais do que isso. Ela fez 9 em reading, listening. 7 em writing, 7 em speaking, 8 em geral. Então, a bengala das experiências realmente ajudou para que ela controlasse toda essa ansiedade, toda essa insegurança. E realmente conseguisse mostrar no momento do exame o domínio da língua que ela tem. E como ela estava preparada para fazer esse exame. Então, bengala das experiências is great, is the key. O Santoro falou aqui que fez isso na semana passada. Prova de speaking, very good. Hope it went well. E a 7 em bloqueio é uma Sherlock. I love Sherlock too. It's a great series. Ok, people. So, that's it for our speaking today. Eu vou reassistir o meu trecho respondendo. Vou anotar, né, os meus erros e o que eu poderia ter feito melhor. Comento com vocês amanhã pelo stories. E continuem praticando todo esse material com as perguntas que eu fiz. Vão para o grupo do Telegram do Wilds of Gabi. O link está na descrição e lá no Instagram. Para vocês treinarem com as respostas de vocês. E aí vocês têm as minhas como uma base, né, para essas respostas. O Rafael falou aqui que fez o speaking test essa semana. Começou ótimo e terminou horrível. Bateu um nervosismo que fez esquecer até o verb TV. Oh my God. Bom, é bengal das experiências nesse speaking test. E aí é praticar. Para manter essa constância, né, do início ao fim do teste. Normalmente é o contrário. A gente começa nervoso e termina mais relaxado. Mas pode ter sido algo de one time only. E aí você pode ir praticando aí com o tempo. Para ficar bem tranquilo com tudo isso. Ok, people. Thank you very much for coming today, tonight. Semana que vem eu vejo vocês novamente para outra aula. E amanhã lá no Instagram. Para comentar sobre esse speaking test. Quem quiser o material no grupo do Telegram. Have a great night, people. Bye-bye.